opa beleza tudo bem é um prazer estar mais uma vez frente à frente com você nesse vídeo aqui quem fala isaías do canal dos desenhistas de retrato em são paulo e aí tudo bem galera tudo bem pessoal hoje eu vou mostrar pra você como você encontrar uma imagem legal aí no google e também no terrestre os buscadores aí você encontra imagens bem legais aí pra você tá praticando os seus desenhos né pelo menos aí pra você para facilitar a sua o seu aprendizado está bom estou aqui dentro do meu canal se você não é inscrito se inscreva se você não conhece aí está chegando agora e vai se inscrevendo que eu tenho várias playlists aqui onde eu ensino aqui vários e várias formas de você está desenvolvendo aí os seus desenhos ok então a gente vai fazer assim a gente vai lá no google estou aqui no google a gente vai aqui em imagens aí você pesquisa aí do modo normal que você já conhece você coloca aí o nome da pessoa que você quer 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 desenhar eu vou colocar aqui vou colocar aqui um exemplo colocar a angelina angelina acho que é assim que escreve escreve angelina julie acho que com j beleza apareceu aqui várias imagens da angelina é mais às vezes algumas qualidades não são legais essa queda tá legal essa aqui tá com mil e seiscentos e setenta e oito mega né pixel 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 já é uma imagem legal já é um tamanho legal se você for é clicar do lado direito do mouse você vai abrir aqui uma nova guia abrir a imagem uma nova guia você vai ver aqui a qualidade olha só você dá um zoom aí você vê que a imagem bem legal aí depois você ainda pode trabalhar ela lá no fotoscape é como eu ensinei no vídeo passado ok mas vamos supor que você quer uma imagem ainda mais vamos dizer assim mais detalhe mais acabamento é você já deve conhecer essa opção que tem aqui no google que a ferramentas né você vem aqui tamanhos você escolhe aqui ó maior que tá é você coloca aqui ó mil e vinte e quatro por setecentos e setenta e oito ou já pula logo para dois mega vai depender aí muito da sua internet também do suportar ele provavelmente a internet vai sim conseguir fazer isso aí é a coisa feia isso aqui beleza olha só eu tenho imagens aqui de três mega olha só essa aqui isso que já vai ajudar você bastante aí você ver detalhes principalmente para quem está aprendendo a desenhar para quem está iniciando aí é importante você quanto mais detalhes você pegar da imagem melhor é tá quanto mais a quanto mais a imagem mostrar detalhes para você é melhor você que está aprendendo a desenhar olha aí show de bola essa imagem olha o tamanho dessa imagem beleza mas eu vou salvar essa imagem aqui gostei dessa imagem vou salvar aqui no meu computador eu vou salvar aqui em imagens beleza tem essas opções e tenho também a opção aqui pelo melhor eu vou clicar aqui vou sair daqui e eu posso também está pesquisando uma imagem que já tem no meu computador de repente você tem mais de seu computador você queria mais daquela imagem imagens mais imagens parecida com aquela ou é mais legais do que aquela você vai aqui nessa opção pesquisar por imagem você clica nele você vem aqui em colar é enviar uma enviar uma imagem enviar uma imagem escolher arquivo você vai lá no seu computador e você escolhe lá uma imagem vou colocar essa imagem aqui essa garota a gente vai pesquisar por imagem tá bom olha só aparece muitas imagens é parecida com aquele estilo né de repente você quer uma imagem é com aquele mesmo estilo até aquela mesma mesma pessoa mas com mais completo é aí você com essa opção você tem como obter mais resultado e aparece aí várias opções você tem mais oportunidade de ver mais imagens diferente beleza mas outra opção também bem legal é essa daqui ó vou abrir outra aba aqui o que é o peter est também que eu acho bem bacana beleza estão indo estamos vendo peter est você vê que eles tem um site só de imagem você coloca aqui é o nome da né da pessoa o nome da pesquisa que você quer fazer colocar modelos tá aqui modelos não vou colocar aqui garotas garota garotas lindas pronto apareceu aqui vários resultados é vamos supor que você gostou de uma imagem que vamos ver aqui uma imagem dá um exemplo aqui para não aparecer coisa estranho aqui peraí vamos ver essa imagem aqui ó vou clicar nessa imagem de repente você gostou dessa imagem mas é você queria ver mais imagens relacionada a essa com trança ou cabelo desse estilo olho dessa cor não sei a posição que ela tá aí você clica nesse botãozinho aqui ó você clica nele pronto aí ele já tá aqui já aparece a mesma garota já aparece aqui ela meio perfil ela mais de lado aparece aparece outras aqui ó então é muita muita imagem muita imagem tá mas de repente você gosta de um de um aqui diferente ah eu quero ver mais imagens é relacionada aquela você clica na imagem do lado e faz mesmo processo se você quiser mudar também aqui se quiser mudar também aqui a pesquisa você pode mudar aqui também esse quadrado aqui ó esse quadradinho aqui ó pode circular só essa área um exemplo olha já muda aqui ó já aparece outros modelos de rosto aqui quando 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 você mexe aqui você mexe aqui nesse quadradinho aqui ele muda aqui os resultados beleza então essa é uma forma bacana pra você tá pesquisando imagens aí você pode também tá pesquisando imagens de outro país vamos dizer de outra ou de repente é esse resultado aqui é o resultado que você coloca em português ele vem o resultado aqui em português você pode colocar o resultado é uma pesquisa em inglês você pode colocar aqui é vamos colocar assim estou dando exemplo de modelo mulher essas coisas você pode colocar qualquer nome aqui colocar linda mulher vai aparecer o nome provavelmente vai aparecer aquele filme né linda mulher mas tudo bem vou colocar aqui para ele traduzir português para inglês aí tá aqui vou copiar tá bem onde foi o roma será que fala aí eu vou copiar aqui colo aqui a outra pesquisa já aparece outros resultados diferentes tá bom aparece outros resultados aí você pode colocar colocar é só o nome só o nome só o nome mulher então aí são exemplos aí para você tá desenhando aí você tá aprendendo você tá desenvolvendo seu trabalho pode colocar também seu ator favorito a sua sei lá ó a sua pessoa aí que você admira aí você pode estar colocando o seu ator favorito a sua só o nome da pessoa e na ferramenta aqui aumentar que os pixels você pode colocar também já procurar a foto em preto e branco da própria cor que você vai desenhar você pode estar fazendo pesquisa também assim e vem aí ó vários e vários resultados bem bacana aí curte compartilhe e até o próximo vídeo valeu tchau 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 e aí e aí